O conflito na Ucrânia, o crescimento da economia brasileira e a proteção ao meio ambiente foram alguns dos destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Como já é tradição, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o primeiro chefe de Estado a discursar durante a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A edição de número 77 do evento foi a primeira totalmente presencial após a pandemia do coronavírus. A guerra na Ucrânia, que já se estende por sete meses, foi um dos destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU aqui em Nova Iorque. O presidente lembrou que o mundo inteiro, e não somente a Europa, sofre por causa da guerra e defendeu um cessar-fogo imediato, mas negociação e diálogo entre os países. Não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetaram os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. Ainda em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que, apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação, com a taxa de emprego em alta e a inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. O presidente falou sobre investimentos internos e externos e lembrou que o Brasil deve crescer 3% neste ano. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não servia há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Segundo o presidente, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e abastece cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Parque... De 22 a 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome. Bolsonaro afirmou também que dois terços de todo o território brasileiro permanecem em vegetação nativa. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas. A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta. Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais e a mais de 500 comunidades indígenas. O potencial energético do Brasil também foi destaque no discurso do presidente da República. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como o país campeão da transição energética. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Parte dessa energia 100% limpa abre a possibilidade de sermos fornecedores de produtos industriais altamente competitivos, especialmente no Nordeste brasileiro, com uma das menores pegadas de carbono do mundo. O combate à violência contra a mulher também foi citado por Bolsonaro. Segundo o presidente, isso é parte da prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio.